Este seu santuário, como Mãe de amor e misericórdia, ela nos conduz para a luz da verdade, a luz que ela deu à luz. Com ela aprendemos a rejeitar tudo o que é indigno da vida cristã. Com ela aprendemos a ser fiéis às exigências da nossa fé. Inscreveram-se para a nossa celebração os seguintes grupos. A Paróquia de São Pedro de Alvite, da Arquidiocese de Braga, a Companhia de Artilharia Angola 6870, o Retiro de Doentes da Diocese de Setúbal, a Irmandade Nossa Senhora da Saúde Sacavém. Estão também inscritos dois grupos da Espanha, um grupo da França, cinco grupos da Itália, três grupos da Polónia e dois grupos do Reino Unido. Celebramos hoje o 15º Domingo do Tempo Comum. Presida a nossa celebração o Sr. Dom Giovanni Tonucci, Bispo de Loreto, na Itália. Voltemo-nos para a Capelinha, acompanhemos o cortejo litúrgico e saudemos a Santa Virgem Nossa Mãe cantando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém, amém Maria, amém, amém Maria. Amém, amém Maria, cercada de luz, nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Amém, amém, amém Maria. Amém, amém, amém Maria. Na Eucaristia contemplamos a glória de Deus. Na Eucaristia Deus fala de paz ao seu povo, mostra-lhe o seu amor e dá-lhe a sua salvação. Na Eucaristia recebemos do Senhor tudo o que é bom. Todos de pé, voltemos-nos para o altar, caminhemos para o altar dos Senhores, aproximemos-nos dos Senhores e cantemos. Amém. 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 Saúdo a todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Deus, nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz de vossa verdade, para podermos voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos que, rejetando todo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências de sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Amós Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, disse a Amós Vai-te daqui, vidente. Foge para a terra de Judá. Aí ganharás o pão com as tuas profecias. Mas não continues a profetizar aqui em Betel, que é o santuário real, o templo do reino. Amós respondeu a Amós, respondeu a Amazias. Eu não era profeta, nem filho de profeta. Era pastor de gado e cultivava sicómoros. Foi o Senhor que me tirou da guarda do rebanho e me disse Vai profetizar ao meu povo de Israel. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. 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 E o Espírito Santo, prometido, é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que Deus adquiriu para louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, vamos agora escutar a palavra da nossa salvação, a palavra da verdade. O Santo Evangelho vai ser proclamado em italiano, inglês e polaco. Todos de pé, aclamemos com júbilo. Amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Diz-lhes também, quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partir-des ali E, se não fores recebidos em alguma localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés como testemunho contra eles Os apóstolos partiram e pregaram o arrependimento, expulsaram muitos demónios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos Aleluia! 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 Aleluia Belevano con olio molti infermi, e li guarivano. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus summoned the twelve and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits. He instructed them to take nothing for the journey but a walking stick. No food, no sack, no money in their belts. They were, however, to wear sandals but not a second tunic. So they went off and preached repentinus. The twelve drove out many demons and they anointed with oil many who are sick and cured them. Aleluia, aleluia, aleluia. Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę, prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych, namaszczali olejem i uzdrawiali. Palavra da salvação. O evangeliário é agora levado ao presidente da nossa celebração. Que o beija e com ele nos abençoa. Cantamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Panie. OVRIZU OVRIZU OVRIZWZ 부wciek I TREMENU I TREMENU OVRIZU OVRIZU PANAM. OVRIZU Caros peregrinos aqui presentes, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, permitam-me que comece por saudar, muito especialmente, o Monsenhor Giovanni Tonucci, que preside a esta celebração, saudar os senhores bispos italianos também presentes e um senhor bispo vindo de França. A palavra de Deus fala-nos hoje de chamamento e de envio. Fala-nos de vocação e de missão. Diz-nos que, como cristãos, fomos escolhidos e chamados por Deus para sermos enviados, para sermos enviados em seu nome, para testemunharmos na nossa vida a sua presença. É sempre este binómio que marca o dinamismo da nossa vivência cristã. Chamamento e envio. Vocação e missão. É um binómio que é constitutivo do nosso ser cristão. Sermos cristãos passa sempre por isto, por este chamamento e pelo envio. O Evangelho diz-nos que os doze apóstolos foram escolhidos e chamados por Jesus para depois serem enviados. Essa fora já a experiência do profeta Amós, de que nos falava à primeira leitura. Não era profeta por decisão própria, mas porque foi chamado por Deus e foi por ele enviado a profetizar ao povo de Israel. O chamamento e o envio dos doze apóstolos revela-nos assim o que acontece com cada um de nós cristãos. O que significa sermos cristãos. Também cada um de nós foi escolhido e chamado por Jesus para o encontro com ele. E só depois é que faz sentido falarmos de envio. Portanto, fomos chamados por Jesus, por isso somos cristãos, para o encontro com ele. O encontro capaz de transformar as nossas vidas. São Paulo, na segunda leitura, alude a esta experiência fundamental da nossa vivência cristã. Afirmando que em Cristo Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele escolheu-nos. Escolheu-nos e predestinou-nos de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos. Portanto, fomos escolhidos e chamados para fazermos esta experiência da presença de Deus na nossa vida. Para lhe darmos o lugar que só ele compete na nossa vida. Como nos recorda a mensagem de Fátima com Viemência. Sem esta experiência fundamental, não é possível abraçar a missão que nos é confiada. Não podemos testemunhar aquilo que não experimentámos. O nosso testemunho não será credível se não partir da experiência concreta e intensa da presença de Deus na vida de cada um de nós. É por aí que tudo começa. Durante este ano, o Papa Francisco convida-nos a dedicarmos especial atenção à oração. E dando cumprimento a esta orientação do Santo Padre, o Santuário de Fátima dedica à oração este ano pastoral. Ora, a oração é por definição experiência de encontro com Deus. Essa experiência a que a Palavra de Deus hoje nos chama. Mas não só a oração, também a celebração da Eucaristia no seu todo. É a experiência de encontro com Deus. E nós somos chamados a este encontro. Somos convidados a este encontro. A procurar no nosso dia-a-dia esta presença do Senhor na nossa vida. Obviamente o Evangelho não nos fala apenas desta primeira dimensão, do chamamento ao encontro. Jesus chama-nos, como chamou os apóstolos, para estarmos com Ele. Mas chama-nos também para enviar. O Evangelho fala-nos de envio, de missão. Diz-nos que nós, que fazemos a experiência do encontro com Jesus, somos convidados a dar testemunho dEle na nossa vida. E aquele que é enviado não se anuncia a si mesmo. É enviado a testemunhar a presença salvífica de Deus. É por isso que Jesus é tão exigente em relação à bagagem daqueles que envia. Dizia-nos o Evangelista que Jesus ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um bastão para os ajudar na caminhada. É a única bagagem daquele que envia. Deste modo, destaca-se a importância da mensagem. E não a importância do mensageiro. Nos pastorinhos de Fátima, encontramos o testemunho desta mesma dinâmica de vida cristã. E encontramos esta consciência de terem sido chamados e enviados. Foram chamados a uma forte experiência de Deus, nomeadamente na oração. E é dos aspectos relevantes do seu testemunho de vida, esta forte experiência de Deus que os santos pastorinhos fizeram. Mas foi-lhes também confiada uma missão. A missão de transmitirem a mensagem que Deus, através de Nossa Senhora, lhes confiou. Refletindo sobre isto, já nos últimos anos de vida, a irmã Lúcia dizia Deus escolhe tão pobres crianças ignorantes que os homens teriam rejeitado como incapazes de servir para a realização de tal projeto. E assim, o Senhor mostra que a obra é sua e não dos fracos instrumentos que escolheu. Estes fracos instrumentos que escolheu, na linguagem da irmã Lúcia, são nada mais, nada menos, que os santos Francisco e Jacinta e que a própria venerável Lúcia de Jesus. Eles tinham consciência da sua pequenez, mas da grandeza da missão que lhes tinha sido confiada. Por isso, não se invaidecem, nem pelo facto de terem sido escolhidos, nem com a missão que receberam. Nunca procuraram destacar-se dos demais, mas também não se intimidaram diante da grandeza da missão que lhes tinha sido confiada. Por isso, com os santos pastorinhos de Fátima, nós aprendemos o que significa sermos chamados ao encontro com Jesus e sermos enviados a testemunhar a sua presença nas nossas vidas. Caros peregrinos, o Senhor escolheu-nos, chamou-nos pelo nome para experimentarmos a sua presença nas nossas vidas. E envia-nos, envia-nos a testemunharmos a nossa fé e o lugar central de Deus no nosso mundo e na vida de cada um de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos santos Francisco e Jacinta, peçamos ao Senhor a força para sermos fiéis à missão que Ele nos confia. Obrigado. 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 Producto Obrigado para crescer ônio. Aleluia. os mistérios de Jesus Cristo, com alegria e fervor sempre renovados, oremos. Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar, para que sem alforje nem dinheiro, anunciem o arrependimento e a paz, oremos. Pelos que têm fome e pelos doentes, pelos rejeitados e por todos os que sofrem, para que encontrem alívio junto de Deus e dos homens, oremos. Por todos aqueles que Deus abençoou e escolheu, e pelos que chamou à fé e marcou pelo Espírito, para que sejam santos e repreensíveis na sua presença, oremos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Deus nos conceda o perdão dos pecados e a vontade de cumprir os mandamentos, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos destes a conhecer a Vossa vontade de renovar todas as coisas em Cristo. Iluminai os olhos do nosso coração, para sabermos a que esperança fomos chamados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Deus está em nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós chamastes e fizestes sair Abraão da sua terra para o constituir Pai de todas as nações. Suscitastes Moisés para libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. Na plenitude dos tempos, enviastes o vosso Filho, hóspede e peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte. E destes há o mundo o vosso Espírito, para fazer de todas as nações um só povo, que caminha para o vosso reino, na liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento novo do amor. Por isso, como os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santos, 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 santos. Santos, 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 santos e santos. O que o Hangulzinho é um 좀 mais importante. Amém. 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 Facite em mea comemoraçãoem. Misterio da fé. Música Memores sigitur mortis et resurrezioni seios, tibi domine panem vite et calicem salutis offerimos. Grazias agentes, qui a nos dignos abuisti a stare corante et tibi ministrare. Et suplices de precamor, ut corporis et sanguinis Christi participes, a spiritu santo congreguemor in onum. Souviens-toi, Seigneur, de ton église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, mon frère évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. E per ipsum e cum ipso et in ipso, Nois divi Deo Patrio omnipotenti, In unitate Spiritus Sancti, Omnis honoris gloria per omnia saecula saeculorum. Amém, 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 amém. Fiei aos ensinamentos do Salvador, Ossamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a noi o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pano nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixei cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, ó Senhor, E dai-nos ao mundo a paz em nossos dias, Para que, ajudados pela vossa misericórdia, Sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, Nosso Salvador. Vosso Senhor, Vosso Senhor, Vosso Senhor, Vosso Senhor, Senhor Jesus Cristo, Que dissestes aos vossos apóstolos, Deixo-vos a paz, Dou-vos a minha paz, Não olheis os nossos pecados, Mas a fé da vossa igreja, E dai-lhe a união e a paz, Segundo a vossa vontade, Vós que viveis e reinais, Per os séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo. Seu dai-vos na paz de Cristo. Amém. 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 Ora nobis pausche, ora nobis pausche. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. É isso, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não seja indigno que entresse em minha morada, mas dizemos a palavra e serei só amor. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Por isso, em silêncio, bendigamos o Senhor. O Evangelho da nossa salvação continua a ressoar em nossos dias e isso nos enche de alegria. Hoje continuamos a ouvir a palavra da verdade e por isso damos graças a Deus. Cheios de alegria, cantemos. O Evangelho da nossa salvação continua a ressoar em nossos dias e isso nos enche de alegria. A palavra guardamos como vem. É a graça, é a graça, é a graça. O Evangelho da nossa salvação continua a ressoar em nossos dias. Senhor, que nos alimentais a Vossa Mesa Santa, humildamente vos suplicamos. Sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, recorda-se que diariamente, às 21 horas e 30 minutos, há rosário na capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. E o Presidente da nossa celebração, com a benção final, bence também todos os objetos religiosos que tendes convosco. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Vem do céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Amém. 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 Amém.